Eu sou muito criterioso na forma como consigo obter informação, ou acho que sou, não sei se estou na linha da frente, acho que não estou, mas sou muito criterioso e fecho-me bastante naqueles que eu acredito que estão corretos, isto falando obviamente de uma forma mais global. Eu acho que não foi, sem dúvida alguma informação perdeu alguma qualidade, não apenas na forma como ela é construída ou como é exposta, mas também por quem, mas eu acho que isso aconteceu um pouco, acho que é um pouco transversal a toda a pressão imediata. Eu acho que no geral é muito, mas muito difícil cada vez mais de fazer alguma coisa bem feita, não é fazer alguma coisa bem feita, mas acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar para conseguir criar as condições favoráveis para conseguirmos nos pôr da maneira certa àquilo que queremos por em cima da mesma. Porquê? Porque há um imediatismo óbvio, a rapidez com que é exigir por parte do mercado que tu disponhas, não é? A quantidade de tudo que é posto em cima da mesa é surreal e portanto das duas uma e depois o próprio mercado em si é pouco criterioso. O que é certo é que das duas uma ou tu consegues encontrar aquilo muito específico, não é? Até costumo dizer que em Portugal se tu fores nisto não és mercado, não é? Porque nós somos tão pequeninos que fica muito complicado tu achares, não porque eu, a minha cena é só para aquela malta, pronto, e aquela malta são cinco, pronto, e isso não é mercado em lado nenhum, pronto, e portanto, e portanto se não é mercado, não é negócio, se não é negócio tu não tens como conseguir alavancar. E isto acontece, pronto, e isto acontece literalmente também com qualquer outra coisa. E ao nível da informação e particularmente ao nível daquilo que é proposto, acho que tem muito a ver com isso. O mercado é tão óbvio e é tão rápido e tem acesso de forma tão gratuita, tão rapidamente a tanta coisa que não é criterioso. O espírito crítico fica um bocadinho, não é assim tão bom, mas não faz mal porque eu entretanto tive acesso. Isto tem a ver também com a gratuidade que nós pensamos que está enderente à internet, eu por acaso sou bastante crítico em relação a isso, e é curioso como eu sendo crítico não consigo me expor a quem não, eu não consigo explicar, eu não consigo amanhã explicar e tenho imensa dificuldade de dizer, não há gratuidade nenhuma, não há nada na internet que seja grátis, nada. Tudo aquilo que se possa pensar que tu tiveste acesso porque é free e portanto o oposto é eu não vou pagar para, isso não é verdade. Porque se eu não vou pagar para, eu não posso ambicionar que aquilo seja ou real ou com a melhor qualidade possível. Porquê? Porque tem que haver trabalho ali por trás e o mesmo acontece com tudo aquilo que houve trabalho por trás e que tu individualmente tens de ter a consciência que tens de pôr algum dinheiro ali em cima da mesa. E eu acho que vai ser herculeano e particularmente os meios, também se calhar por desconhecimento, reagiram tarde a isso. Houve meios que o The Guardian, por exemplo, protegeu-se imensamente bem logo ao início em relação a isso, ou seja, ok, o jogo é este, não há problema, nós continuamos a jogar desta maneira. Pronto, eu lembro-me, estou sempre para dar um bocadinho este exemplo, eu particularmente não vejo, mas fui muito a fundo da questão para perceber um bocadinho como é que se passou. O UFC, que é uma marca gigantesca da MMA hoje em dia, não tiveram dúvidas nenhumas, e são talvez as marcas mais valiosas no mundo inteiro, não tiveram dúvidas nenhumas, que para existirem a proposta deles era uma proposta paga. Ok, ou seja, o que é que eles disseram? Não, ok, eu tenho aqui dois indivíduos que vão andar à bufetada um com o outro, e sabes uma coisa? Eu sei que tu até gostas disto, porque tu gostas muito é de sangue, não é? Mas olha, por vezes tens que pagar. Eu sei que tu estás em um local que geralmente tudo é grátis, mas aqui vais ter que pagar. Dando o exemplo, por exemplo, do surf, foi um exemplo completamente o oposto. O surf foi dos primeiros desportos no mundo a expor-se de forma gratuita perante toda a gente em jeito do webcast, e ainda hoje não conseguiu, nem vai conseguir, expor-se ao mercado, dizendo, olha, sabem uma coisa? Agora isto é pay-per-view. E é curioso, porque houve uma espécie de um vício que foi, não, não, isto é grátis. Ok, agora estão-me a cobrar, não vou ver. Mas ontem era gratuito, agora é paga. Nós interiormente não estamos disponíveis para isso, pronto. Enquanto que quando um produto é de raiz, não, o produto é este, as pessoas não têm problema nenhum. Não, ok, tenho que pagar, como é lógico. Pronto, e portanto, acho que esta gratuidade, junto da velocidade em que as coisas andam, a velocidade em que o mercado quer e exige, não é? Vem fazer com que seja muito desafiante ter qualidade. Os valores das coisas também ficaram muito mais curtos. Eu acho que reduziu-se bastante o preço das coisas e o preço da qualidade. Ou seja, tu, e particularmente no audiovisual, tu consegues ver isto ao dia. Tu de repente olhas para o lado e se não te pões a pau, está alguém quase a oferecer qualquer coisa só para existir. E isto ninguém consegue perceber que ao fazê-lo vais estar a viciar um mercado, vais estar a dizer ao mercado, sabes uma coisa, é possível. Eu costumo dar o exemplo da água, da garrafa de água. Com a crise, não é? Houve uma altura que o mercado percebeu, que as pessoas perceberam que afinal uma garrafa de água podia custar 50 cêntimos. Eles passaram uma vida a pagar 1 euro. E nunca ninguém se questionou, pô, se 1 euro parece-me um pouco caro. Não, era o preço de uma garrafa de água 33. Entretanto, veio a crise, as pessoas com menos poder de compra, é pá, mas temos que continuar a vender este produto de completa necessidade básica, que é uma garrafa de água. Então se calhar temos de diminuir para ir aos 50 cêntimos. Nunca ninguém amanhã vai poder estar disponível para pagar 1 euro, porque ela já custou 50 cêntimos. E, portanto, isto tem a ver também com qualquer outro tipo de serviço. Neste ponto específico, estamos a falar ao nível da criatividade, ao nível da especificidade do trabalho, do trabalho que está... Quando tu dispões ao teu programa, há um trabalho gigantesco que está para trás, de pesquisa, de descoberta, de scouting daquilo que tu vais querer fazer, com quem que queres fazer. Isto é um trabalho que, à partida, logo nunca é valorizado. E, portanto, mas o cliente também não tem a capacidade para dizer Ah, realmente, a pessoa teve que fazer este trabalho. E, portanto, acho que houve aqui uma tempestade perfeita, complexa e muito difícil de conseguir debelar. Acho que não vai acabar, acho que vai ter que haver uma adaptabilidade. Eu, agora, estava aqui a tentar, estava a falar e estava a tentar me lembrar de um projeto que tive acesso a ele. Tive acesso e qualquer pessoa tem acesso. Queria me lembrar, porque gostava muito de dizer, de jornalismo. Português. Português. Fumaça. Fumaça.pt, agora não me recordo o endereço. Slow journalism. Slow journalism, com uma qualidade de profundidade, ao nível da capacidade de se exporem as histórias. Depois, conjugado isto com o multimédio. Ou seja, não só o poder das palavras, mas também... Porque depois também acho que esta leveza, ou, desculpa, este peso que as palavras adquiriram. As palavras hoje são pesadas. Então, se as pessoas conseguem, óbvio... Repara, se as pessoas conseguem ver quase tudo, ver em movimento, com o som, aquilo que as palavras transportam, não é? Eu, particularmente, não conseguem. Pronto, gosto muito das palavras. Mas, se ao dia de hoje há esta capacidade de expor tudo em imagem corrida, de uma qualidade enorme, para que ia gastar tempo a ler um conjunto de palavras, não é? E, portanto, a Fumaça conseguiu pôr em cima da mesa um conjunto de palavras com uma qualidade gigantesca, agregado a propostas de conteúdos de multimédia fantásticos, numa plataforma de uma qualidade gigantesca ao nível da forma como ela está posta em cima da mesa. E, portanto, isto é possível. Mas, curiosamente, para aquilo ser possível e para ser independente, é fundamental que tu tenhas a capacidade de entender que aquilo não é grátis. E voltamos à parte da gratuidade. Ou seja, e daí, para que aquilo continue a existir, tem que haver uma compartilhação das pessoas de forma óbvia. Porque, se não for de forma óbvia, deixa de ser independente. Então, entramos aqui neste jogo que eu acho que, infelizmente, chega a um ponto em que eu acho que se dedica. Porque é mais fácil de ser da outra maneira. Acho que foi o descalabro total, particularmente quando houve o lockdown, acho que houve um descalabro total na leveza com que as pessoas, de repente, acham que há uma esperteza absoluta na partilha daquilo que, entretanto, alguém digitalizou ou teve acesso à parte digital. Há uma leveza até meio constrangedora. E depois, quando dás por isso, há pessoas que até são muito paralelas a ti, porque ou trabalham contigo ou porque são teus amigos, e, de repente, estão a fazer aquilo e tu ficas tipo, mas calma, qual é que é o valor que me faz ser amigo desta pessoa? Porque eu acho que isto é mesmo no âmago, não é? Tipo, caraças, estamos aqui a falar de alguém que está a expor-se a trabalho e que em nenhum momento parou, pronto, aí vem a ingenuidade e eu continuo a acreditar que é de facto ingenuidade, pronto. E, portanto, eu concordo 150 mil por cento contigo. Eu acho claramente que nós temos que parar e pensar, ok, eu tenho acesso à informação e, particularmente, sou exigente nessa informação. Então, se eu sou exigente e se eu quero continuar a ter acesso a ela, e se eu ontem tinha condições, ou eu estava despego para comprar o jornal na banca, mas hoje não estou nem aí porque eu já não compro jornais na banca, pá, esses mesmos jornais estão a ter qualidade gigantesca e exposto a ti de forma digital. E, portanto, acho que é o limite dos limites que tu expostes a uma assinatura. Eu, particularmente, faço em dois jornais básicos, um diário e um semanal, portugueses. Se te disser que não os consigo ler na sua ótica global, é pura das verdades, mas em nenhum momento sequer consigo ousar pensar que consigo dar uma vista de olhos numa página principal de um jornal, online, e não pensar que estou no meu espaço ou que posso bloquear as matérias que mais me interessam, que posso pôr notificações sobre aquilo que alguém escreveu e que é um interesse que eu leia todos os dias. Quer dizer, acho que temos mesmo que trabalhar todos nesta ótica de pensar que não há gratuidade nenhuma. Não é óbvia essa gratuidade em relação à informação. Ela tem que ser paga. As pessoas têm que entender que alguém parou e teve a capacidade de ir profundamente àquele local e adquiriu aquele conteúdo e que percebeu e que o expôs. Nós, toda a gente anda a falar, muito impressionada com o ex-primeiro-ministro da República Checa e com o do Bahrein, que comprou não sei o quê, porque, entretanto, há os Pandora Papers, mas ninguém parou para perceber que estiveram 600 jornalistas no mundo inteiro à procura e a esbravar e a conversar e a porem-se em risco em muitas alturas para se exporem àquela informação que depois temos de uma forma completamente inócua e de grande simplicidade. E acho que aí vem cá atrás alguma capacidade que temos de ter também como responsabilidade cívica de nos expormos àqueles que conhecemos e dizer, olha, sabes uma coisa, isto existe desta maneira, porque alguém o fez. e, portanto, eu acho claramente que tem que haver algo mais de quem está atento para expor e dizer, não faças isso.